Será que vai dar certo essa? Pelo menos uma. Eis a questão. Tira a diferença e chama. Chasca, neném. Acho que essa vai ficar. Ah, vai. Dominar nos peitos. É muito, muito, muito pequena, viu? Pra Dan, Fisch e Luiz, é muito pequena. Isso é cuivina, mano. O que é? Rouba água. Cachorra! Mini cachorras! Uma profissional em pegar tric. Rapaz, você viu? Profissional em tric. Eu nunca vi um tric de cachorra, velho. Foi a primeira vez. É azar demais pegar uma cachorra pequena dessa aqui, né? Telespears não tem cachorra pequena, rapaz. Só eu que tenho essa capacidade de pegar mini tric de cachorra. Ih, rapaz. Tem a cachorra larga e a cachorra não larga. Essa é a não larga. Luiz, você quer pegar aquele boga pra mim lá, fazendo favor? Vou lá, tá. Pra gente não cometer um crime aqui de se machucar. Estragar a pescaria. Moçada, estamos aqui no Telespears. Fazendo uma pescaria disca natural. O objetivo é pegar cachorras do tamanho Master, mas começamos aí com uma Mini. Tá em busca de peixe grande. Vai, minha filha. Você só deu susto na gente. Vamos lá, pessoal. Pescaria disca natural. O objetivo aqui é a gente acertar umas cachorras grandes, tá? Então nós vamos atrás delas. No Jumping Jig também pega. No Jig de Pena pega. Mas na isca natural a chance de pegar as grandes é maior. Então a gente vai buscar esse peixe hoje, beleza? Vamos lá. Tá levando. Tô dando uma seguradinha no dedo. Acho que tá massa. É? Vou travar no que esticar. Ficou. Acho que ficou. Acho que ficou. Mas é pequeno também. É pequenota. Vem, cachorra. É pequena. Cachorra facão. Como é cachorra larga? Opa. Será que ela tá vindo a favor? Não, é pequena. Corvinona, bicho. Aí sim, hein? Corvina na recolhida, moçada. Olha aí. Nossa senhora, que curvinão, velho. Mas ele não sabe que tá brigado. Não é possível não brigar. Nossa, que curvinão, mano. Aí sim. Aí sim, moçada. Olha aí, ó. Que baita curvina, cara. Pô, galera. Eu achava que era uma cachorra pequena, mas é uma baita de uma curvina. Olha aí, ó. Vem, garoto. Nossa, esse peixe é bom demais, moçada. Galera, validade, né? Pode ver. A gente tá fazendo uma pescaria, em teoria, de cachorra. Mas olha aí, ó. Que legal, cara. A gente poder pegar mais uma espécie nessa pescaria. Olha que curvina bonita, cara. Sensacional. Olha que coloração bonita. Dá bem prateada. Com esse sol de fim de tarde aqui do Teres Pires. Isso é tucunho sport fishing, né, meus queridos? Mais um peixe aí pra semana de pesca. A gente já teve o prazer de pegar um baita no Tucunaré 60 Up. E agora essa curvina bonita aí. Beleza? Vamos tratar dela aqui, que ela botou um anzol bem lá dentro. E a gente já volta pra soltar ela. Beleza? Pessoal, seguinte. A gente tentou fazer a soltura dela aqui. Ela acabou boiando. Curvina é um peixe que, devido a ser pego em profundidade, ela acaba estufando e é muito difícil fazer ela retornar. Então, como é permitido aqui no Teres Pires, o abate consciente de alguns peixes, a curvina tá dentro dessa classe, a gente vai levar essa curvina pra benefício de todos lá. A gente vai fazer ela fritinha lá, num petisco de fim de tarde, tá bom? Sabem que o intuito da gente é soltar, a gente tentou, mas infelizmente ela não colaborou aí. Tá bom? Então a gente vai abater, é uma bela curvina. E vai servir aí de petisco pra gente hoje. Beleza? Vamos embora. Vamos lá. Até pegar outra mais. Valeu! Moçada, na pescaria sai de tudo mesmo, hein? Pescaria super variada aqui com isca viva. Aí, ó, vamos ver o que veio agora, hein? Segundo o nosso guia Dan, é uma piranha zona bruta do galho. Tá muito, tá muito. Esses caras do Araguaia, eles fazem o cara fisgar boto, pegar... Ai, boa, boa. Moço, isso aqui... Olha o olho, olha o olho de açu. Tô louco, meu. Bora. Red eye. Agora vocês se interessam aí, ó. Tá bem estranho, Dan. Tá bem estranho. É? Tá bem estranho. Tá bem diferentão? Tá bem diferentão. Vou travar o freio aqui. Vou chamar. Quando ela quiser. Quando ela quiser. Ela não quis ainda, viu? Aí, agora sim. Ela quis. Aí ela quis, hein? Paz, eu acho que eu... Engatei um pezinho, viu? Agora engatei um pezinho, viu? Será que pode ser? Será que a nossa cachorra mediana... Tá subindo, hein? Tá com cara de ser cachorra, viu? Entendo tudo, viu? Chama no papoco! Que salto lindo, galera! Ah, meus guias, vocês não me deixam sem pegar peixe. Aí, ó. Que cachorra linda, moçada! Que show de bola, pessoal. Eu não entendo absolutamente nada dessa pescaria. Os meninos estão me dando todas as dicas aí. E deu certo, cara. Deu certo. Olha que cachorra bonita já. Já estou batendo meu próprio recorde. Pessoal, estou aqui com o Dan. Com o Luiz. Boa! O menino que toca aí, ó. Tucune Sport Fishing, galera. Show de bola. Vem cá, garoto. Deu já? Deu nada. Caramba! Agora o Dan ficou orgulhoso. Que essa eu dei no queixo dela, né, Dan? A outra foi feia demais. E eu botei no puno. É verdade. É verdade. Temos que ser justos. Vem cá, garoto. Deu já? E aí salta, hein? E aí salta, hein? E aí salta, hein? Calma, menina. Não tem no meu dedo, não. Aê, garoto. Olha aí, ó. Que show, pessoal. Que show. Mais uma espécie aqui no Souto Fishing Brasil, nessa pescaria. Aqui na Tucune Sport Fishing, no Rio Telespires. Olha aí, ó. Que lindo peixe, hein, cara? Realmente é um peixe diferenciado, a cachorra larga. Bom demais, pessoal. Vamos tratar dela aqui. E a gente já volta pra fazer a soltura, beleza? Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Fazer a soltura dela. Deixar ela oxigenar um pouquinho aqui. Dança aqui, mano. Quando você achar que ela tem condição, você me avisa. Eu ia soltar ela, dar o seu negócio e segurar no rabo. Se quiser, garoto. Vai embora. Bora. Vamos que vamos, moçada. Vamos atrás de mais. Boa, meu garoto. Tchê, tchê, tchê. Será que vai ser meme de novo ou será que essa vem? Rapaz. Acho que agarrou alguma coisa estranha aí, cara. Ó, 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 ó. Tô deixando uma tomalhinha, mas ela tá com gosto. Vindo pra ir embora, hein. Vamos lá? Deixa esticar bem. Aí. Acho que ela ficou, hein. Essa ficou, hein. Essa ficou. Vamos embora. Vai trabalhar. Não sentiu ainda que tá ferrada. A gente tá usando uma vara dezessete libras, que é uma pescaria já mais pesada, mas tá dando conta por enquanto. Vamos lá. Olha. Ouso a dizer que é maior que a outra. Tomara que seja. Tá aparecendo o líder. Nossa senhora, velho. Tá malzão bruto, velho. Meu Deus. Peixes exóticos. Peixes exóticos. Galera, que legal. Pescaria totalmente variada aqui. Tá pescando isso que é natural. Pode entrar qualquer coisa. Olha que legal aí, ó. Mais um peixe aí pra conta da... Do rio Telespires aí. Muito show. Olha só. Realmente, cara. Totalmente diferente a briga. Não sabia mais se era, se não era, se era curvina. Que maravilha. Pai do céu. Bem que as pancadas que ele deu pra baixo no começo era diferente mesmo. Aí, ó. Aí, pessoal. Mais um peixe exótico aqui na pescaria. Peixe diferente aí. Vamos soltar o bichão aí. Vai que embora, rapaz. Isso vai que vai. Vai, vai. Já era. Põe a tela preta e subindo os créditos. Dan, reza. 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 Dan, reza. Reza. Quem erra a jogada aqui é eu. Abençoa esse menino que tirei esse peixe agora. Esse é agora, então. Acredito, mano. Dan, você tá me dando azar, rapaz. Fica o filho errado agora? Nada errado, não. Tum. Eita. Que louco. Desgarda a gorena, bebê. Eita, aqui é ela. Mais uma. Chama na cachorrinha. Caramba, velho. Que massa, manos. Desandou a tomalinha, hein? Desandou a tomalinha. Você tá doido, bebê. Olha aí. E, garoto. Galera, muito bacana essa pescaria. Eu nunca tinha feito pescaria da cachorra, mas é gostoso demais, cara. Esse peixe aqui, a gente não conseguiu registrar aí o momento que ela saltou. Olha aí, ó. Opa, 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 opa. Não me dá trabalho, não. Não me dá trabalho, não. Vem, vem cá. Ganhando a gente aqui, galera. Consegui puxar ela pra dentro. Vem cá, garoto. Opa, 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 opa. Calma, cara. A gente só vai te mostrar. Aí, moçada. Mais uma aí do mesmo porte. Show demais, hein? Vamos tratar dela rapidinho, galera. Pra facilitar que ela volte bem pra água, tá bom? Vamos lá. Aí, moçada. Vamos, baby. O branzinho vai soltar essa aqui. Aí, ó. Bora lá. É o maior contato que ele tá tendo com o peixe hoje. Só eu tô pegando, rapaziada. Depois eu vou explicar. Vai, garoto. Aí, bebê. Show demais. Só eu tô pescando, tá bom? Pode mais, menino. Tão só me servindo cerveja aqui. AgroSeries administrando o conteúdo. Top demais. Fim de tarde maravilhoso. Tá bom? Vamos lá. Chama, bebê. Chama, bebê. Vamos fazer agora uma fisgadinha sensacional. Fisgada goiana, hein? Fisgada goiana. Botar a vara nas costas, hein? Deixa eu virar pra vocês. Acho que aí tá bom. Pode virar aqui. Pode virar. Pode virar pra nós. Tá bem embaixo do barco esse pão, hein? Eita, quase que nós vamos embora. Vamos lá. Vamos. Vamos. Deixar ela tomar a decisão. Ai, meu coração. Deixa eu ficar chupado. Correndo longe, eu acho. Aí, opa. Quase que ela tomou a decisão. Agora ela tomou a decisão. Agora. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei mais o que que eu faço. Gente, vocês estão vendo que tem peixe. É. Vocês estão vendo. Eu tô doido querendo mostrar peixe pra você. Mas é, acontece, né, cara? Essa aí eu sei. Ela pegou por baixo da tuve. Ela tava só lambendo. É isso aí. Lembeu. Lembeu. Mas a gente não vai desistir, não. Vamos não. Fica tranquilo. Vamos lá. Acompanha aí. Muda de vinda. Oba, me perdi. Bota direitos autorais aí, YouTube. Fala comigo, bebê. Já pode desistir. Já tomou bastante, eu acho. Ó. Ó. Olha. E o que chama? Hum. Quase, hein? Não, mas tá aí já. Ela não pediu ainda. Ela não pediu. Ela não pediu. Ele tá freado. Expectativa. A chance de perder é gigante, né? Pelo retrospecto da empresa. E não pediu. O coração tá a mil por hora. Ai. Não. Quim. Toroto vira no meio de novo. Certeza. Pode contar. Tem um zão maior, não? E aí, moçada. Nossa senhora, galera. Muito peixe, moçada. Muito peixe. Confesso que elas demoraram pra aparecer, mas agora, meu amigo, se tiver mil tu vira, vai mil tu vira. É muito peixe. Olha aí que peixe lindo, cara. Muito massa a pescaria, moçada. Muito bom. Mais uma aí pro currículo. Mais um peixe. Vem cá, garota. Vem cá, vem cá. Tchê, tchê. Aí, ó. Aí. Mais uma, galera. Olha aí, ó. Que sensacional, moçada. Mais um peixe. Desse tamanho aqui, a gente tá tendo a sorte de pegar várias e várias e várias. Quando vocês virem aqui pra Tucuna Sport Fishing, com certeza vocês vão fazer essa pescaria aqui de cachorra, de curvina. Muito bom, cara. Vamos já soltar ela aqui. A gente já tem umas fotos de outras. Vamos já dar liberdade pra ver se ela... Aí. Já foi embora, moçada. Boa. Pescaria muito show nesse final de tarde aqui no Telespires. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho